Olá, eu me chamo Gilson Kassem Ramos, sou médico cardiologista e vou tratar com vocês hoje de um assunto vastíssimo, mas eu vou tentá-lo resumir brevemente, que são os sintomas cardiovasculares emergenciais. Antes, porém, eu os convido para se inscrever aqui no meu canal de YouTube, se você ainda não fez, e ainda me seguir no Instagram, arroba Dr. Gilson Kassem Ramos. Sintomas cardiovasculares na urgência, às vezes o sintoma, o primeiro sintoma na urgência é a parada cardiorrespiratória, o indivíduo chegou parado em uma ambulância, caiu à rua, perdeu consciência e parou de respirar. Ademais de uma situação trágica dessa, três sintomas são alertas para a população geral. O primeiro deles, dor torácica relacionada ao esforço ou estresse emocional. Essa dor tem que ser investigada, você precisa procurar um pronto-socorro para descartar infarto miocárdio ou uma lesão ou um sintoma pré-infarto miocárdio. Outro sintoma é a falta de ar súbita. O paciente começa subitamente a ter falta de ar. É um sintoma que deve ser prontamente investigado, porque pode estar relacionado à doença cardiovascular, doença cardíaca, especialmente as arritmias cardíacas, a embolia pulmonar. E finalmente, pacientes que desmaiam, é a síncope, especialmente em pacientes adultos jovens, acima de 30 anos ou mais idosos. Esses três sintomas devem ser encarados como potenciais sintomas emergenciais relacionados ao coração. Resumidamente e contextualizando em doenças cardíacas, a dor torácica, o esforço, a síncope ou o desmaio e a falta de ar súbita, o paciente começa a ter dificuldade respiratória subitamente, são sintomas que podem ser sintomas cardíacos. Agora vamos ter cuidado. Eu estou dizendo um contexto de uma faixa populacional adulta e sem a presença de outras doenças, como por exemplo, a asma da falta de ar, a pneumonia da falta de ar, uma baixa de açúcar no sangue, a hipoglicemia, pode dar desmaio. Então veja, pode ser, você tem que contextualizar o sintoma numa faixa populacional adulta, na presença de fatores de risco mencionados anteriormente. Eu aproveito a oportunidade para convidá-la a se inscrever no meu canal e ainda me seguir no meu Instagram, arroba Dr. Gilson Cássio Ramos.